salve salve galera que é o vinicius ferreiro do canal beat noob hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí é uma mineração vou ensinar vocês a minerar e essa moeda aqui chamada eletronium porque eu vou estar trazendo um vídeo dela porque ela não é tão difícil igual o moneiro mas está rendendo no momento desse vídeo está rendendo mais de acordo com o ato mais galera ela é aceita na criptopia beleza nessa aqui é o site dela que você consegue baixar a carteira e tudo mais é a princípio você não vai precisar da carteira a gente vai minerar aqui nessa chamada supernova essa povo você tem que fazer um cadastro se você não tiver o cadastro ainda nenhuma das postos da supernova você vai ter que fazer um cadastro você vai ter que logar beleza logando aqui e o legal é que nesse vídeo vou ensinar vocês a minerarem essa moeda tanto com cpu que é o seu processador aí tanto quanto tanto quanto gpu nvidia ou amd então não tem como sair desse vídeo sem sem saber minerar com seu equipamento beleza então vamos lá sei logando que você fez a conta você vai lugar como supernova você vai vir aqui maia caute e mai workers que você vai fazer aqui que vai criar um trabalhador antes de tudo em lá já tem um ali não criar outro vindo não colocar bit só o nome do work bit com a senha 25 sei lá já tá aqui ele beleza ele já tá aqui vindo play ponto bit que eu vim no play é o meu usuário beleza e bit é o nome da minha worker e 25 é a senha que eu coloquei nela feito isso aqui já cadastrei o worker worker agora vou começar a configurar os mineradores bem a gente vai começar aqui pelo processador beleza ó pelo processador a gente vai estar ensinando aqui com dois mineradores o play more que é mais simples play more também na cryptonauts que vai estar tudo na descrição do vídeo aí você vai só que aqui é novo documento de texto vai colocar o nome que você quiser aí beleza vai abrir esse documento de texto vai e na descrição do vídeo aí vai ter linha de comando tá vendo aqui a linha de comando do play more cpu vai copiar essa linha de comando aí copiar só a linha de comando não contra você vem aqui no arquivo de texto que você criou contra o ver vai ficar dessa forma aqui aqui ó lembra que você cria o work lá usuários vai apagar vou colocar o meu usuário e o work eu vou colocar o outro que eu criei no trabalhador que eu criei beleza ea senha a senha que eu coloquei lá era 25 né então vindo play ponto ó meu usuário ponto o meu trabalhador ea senha que eu coloquei aqui eu venho arquivo salvar como coloca que tipo todos os arquivos e no final do nome coloca um ponto bate desculpa aí galera se tá saindo um som aqui das placas então coloquei o ponto bate salvei posso fechar esse arquivo de texto ele gerou executável aqui tá vendo só clicar para abrir ele vai começar a rodar já beleza se ele vai ficar um pouquinho comprida que ele já colocou três threads se eu quiser colocar a quantidade de threads é só contar menos ter no final e quantos núcleos eu quero usar ele sempre usou um a menos então por mim eu deixo assim mesmo e aquele já começou a mineral 119 hs então vamos agora o próximo processador já tá fácil aqui colocar o xm rig né que é outro minerador processador você vai abrir esse config aqui ele vai tá você vai ter que abrir com do bloco de notas beleza porque às vezes ele não vem já como bloco de notas do xm rig vai dar um control v aqui não pode deixar espaço a porta aqui você vai alterar aqui você vai alterar aqui você vai alterar essa parte aqui ó aqui tá vendo que a pou você vai pegar a pou aqui no site ó você vem aqui help e ating start vai pegar a pou contra o c e vem aqui no bloco de notas do xm rig vai dar o control v aqui não pode deixar espaço a porta você vai colocar dois pontos e a porta com a porta que tá aqui 8 8 7 5 você vem aqui colocar 8 8 7 5 aqui no user o seu vai vir vai vir só um negócio pequenininho beleza que o meu tá grande aqui porque eu tava fazendo um teste mas enfim no user vai vir só um x aqui também você vai apagar entre as duas aspas né e vai colocar o seu seu usuário o ponto seu trabalhador então vindo play.bit e assim você vai colocar aqui de novo assim é 25 fechou aqui salva a lembrando que nesse aqui que eu voltar rapidão esse aqui você tem que mudar aqui ó do net level coloca um beleza senão vai ficar pegando cinco por cento de doação feito isso você vai fazer aqui pronto alterou aqui salvou já pode dar start que ele vai começar a minerar beleza ele já vai minerar já com xm rig aqui é do cpu do processador também beleza galera então aqui eu vou e não vou esperar não vamos para o próximo vídeo mas aí ele já não deu erro nenhum agora a gente vai para o claymore amd ele tá na versão 11.2 eu pessoalmente gostei muito vai fazer o mesmo esquema de criar o arquivo de texto com o nome que você quer beleza beleza cria o arquivo de texto você vai vir na descrição do vídeo que vai estar esses textos aí na descrição do vídeo vai procurar aqui a linha de comando ó linha linha de link claymore e a linha de comando embaixo você vai copiar a linha de comando da mesma forma que você fez lá no no claymore de cpu de processador vai vir aqui no arquivo de texto cola a linha de comando só substituir aqui as coisas 1 2 3 ou a senha 25 usuário e no play usuário e no play o meu worker é bit então é basicamente isso vem aqui salvar como no final do nome ponto bate todos os arquivos salvar e já vai ter seu executável aqui ó beleza abriu aqui e já vai tentar conectar na pool inicial já começou a minerar com as amd você que eu posso até minimizar vou mostrar pra vocês que ele vai estar minerando daqui a pouco agora a gente vai lá para as placas nvidia beleza sei que foi meio difícil achar um minerador melhorzinho mas eu achei aqui ó esse aqui você vai fazer a mesma coisa que o outro novo documento de texto aí você vai abrir o documento de texto vai lá no descrição do vídeo pega a linha de comando do ccminel aqui ó copiou a linha de comando colou alterou o que tem que alterar que é usuário e a senha tem que salvar como salvar como ponto bate e aqui você coloca todos os arquivos pronto só vou lembrando depois de salvar o arquivo é ponto bate você pode deletar o txt mas se você precisar fazer alguma alteração você vem com o botão direito em cima do seu arquivo bate em editar tá vendo ele abre o texto de novo aí só você abrir aqui e pronto já reconheci as placas as minhas placas nvidia que são 3060 e aqui e já reconheceu as duas 560d beleza lembrando as 560d tá com bios mod por isso tá alcançando esses valores o normal dela é 330hs eu vou fechar aqui e fechar esse aqui também então é isso galera espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma se você gostou dá um like se você não gostou cara vou explicar alguma coisinha antes de sair hein vamos lá você vai vir aqui em my account edit account e aqui você vai onde você vai fazer o saque aqui embaixo você faz o saque manual quando você cria a conta você cria um pin que eu tenho uma quantidade pequena lá que eu fiz os testes beleza e aqui é onde você faz o saque auto configura o saque automático beleza galera e aqui é o dashboard por onde você vai acompanhar seu rendimento e tudo mais então é isso galera agora eu tô indo até a próxima gostou deixa o like e valeu hein